Hoje é o Dia Internacional da Tireoide e especialistas alertam para a prevenção entre as grávidas. A gestação pode desencadear a disfunção do hormônio e complicações para o bebê. Cerca de 5% das grávidas tem hipotireoidismo. A reportagem da Samara Bastos vai mostrar o quão importante é o diagnóstico precoce e qual o tratamento correto para garantir a saúde da mãe e do recém-nascido. Os hormônios da tireoide da Elisabeth sempre estiveram em dia. Até que há 4 anos, no final da primeira gestação, ela descobriu que não estavam funcionando bem. Elisabeth foi diagnosticada com hipotireoidismo. Na gravidez do Matheus eu não tinha sintomas nenhum. Eu descobri no finalzinho com o exame que o médico pediu. Na região do pescoço temos uma glândula chamada de tireoide, que produz dois hormônios essenciais para o metabolismo, o T3 e o T4. Na gestação, esses hormônios são os que ajudam a segurar o embrião no útero. Quando há hormônios demais, a pessoa desenvolve hipertireoidismo. E quando os níveis estão abaixo do recomendado, a doença é chamada de hipotireoidismo, que é o mais comum entre as gestantes. O bebê não produz até a 12ª semana nenhum tipo de hormônio da tireoide e é completamente dependente do hormônio da mãe. Até o final da gestação, ele vai depender. Para a tireoide, a gravidez é um teste de estresse, porque ela precisa produzir 50% a mais de hormônio do que ela produzia antes da gestação. Isso pode gerar um problema, porque ela pode não conseguir produzir essa quantidade a mais de hormônio que precisa ser produzido e com isso pode surgir o hipotireoidismo. Como faltavam 15 dias para o bebê nascer, Elizabeth não fez tratamento e o próprio organismo se encarregou de regular os hormônios após o nascimento do Mateus. Mas na segunda gravidez, o hipotireoidismo apareceu bem antes. Eu estava grávida de um mês e meio e a médica pediu os exames, vários exames da gravidez e um deles deu alterado, que era o da tireoide. Eu fiquei um pouco assustada no começo, porque me falou que poderia causar problemas no desenvolvimento e tudo. Então ela já me encaminhou para o endocrinologista para ele fazer o tratamento direitinho. No começo, ela chegou a confundir os sintomas do hipotireoidismo com os da gravidez. Tinha alguns sintomas como sono, que são sintomas que coincidem com os da gravidez. Então eu não sabia se era do hipotireoidismo ou da gravidez. Eu descobri mais quando ela pediu os exames mesmo. Os sintomas mais comuns do hipotireoidismo podem sim ser confundidos com o da gravidez. Cansaço acima do normal, perda da força muscular, sono exagerado e ganho de peso com facilidade. Diante desse quadro, é bom alertar o médico o quanto antes. O hipotireoidismo atinge cerca de 5% das grávidas. E a maior preocupação dos especialistas é quando o diagnóstico é feito tarde demais. É que sem o tratamento correto, o problema pode afetar a parte neurológica e o crescimento da criança. São vários os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Os riscos maternos são abortamento, perdas gestacionais, descolamento placentário. E para o bebê tem um risco que a gente sempre se atém e fica muito preocupado, que é a redução do IQI e a alteração do desenvolvimento neurocognitivo do bebê. Assim que descobriu a disfunção, Elisabeth começou a se cuidar. Em geral, o tratamento é feito com reposição do hormônio T4 da tireoide. A absorção desse hormônio é toda especial. Então tem que tomar 100 outras medicações pela manhã, em jejum. E a dosagem, novamente, deve ser feita com em torno de um mês. E essa gestante tem que ser acompanhada pelo menos até a vigésima semana mensalmente. E depois, a cada dois meses, até o final da gestação. Por isso, é tão importante fazer o pré-natal. Se descoberto e tratado logo, o hipotiroidismo não causa problemas à mãe nem ao bebê. É uma coisa que é fácil de ser tratada, não tem efeito colateral. É uma medicação muito tranquila e garante 100% de sucesso em relação ao tratamento da tireoide. E não ter nenhum impacto sobre a gestação. O que vai acontecer depois da gravidez depende de cada organismo. Como o hipotiroidismo pode continuar após o parto, o acompanhamento médico é obrigatório. Uma parcela dessas mães vão, sim, ter o retorno da função tireoideana plena. Porque, mesmo que a tireoide dela esteja hipossuficiente, ela vai ter a produção reduzida, porque vai ter uma menor necessidade de produção. Porém, muitas mães não vão ter. Aquelas mães que já tinham uma doença, muitas vezes, precisam de 20% a mais de hormônio depois da gestação. E essas mesmas mães que já tiveram na gestação e evoluíram com a normalização no pós-gestação, elas precisam ser seguidas, porque essa pode ser uma doença evolutiva. Já faz nove meses que a Manuela nasceu. E a Elisabeth ainda está controlando os hormônios da tireoide com medicação. Segundo o médico dela, em breve o organismo deve voltar a funcionar normalmente. Graças a Deus, está diminuindo, né? Então, vamos ver se fizeram.